Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. De tantos vídeos que eu gravei, eu acho que eu não lembro de ter gravado o tour aí pela minha casa, né? Aí eu tava vendo, falei assim, gente, eu tenho que passar o vídeo. Só que assim, a gente sempre fica esperando melhorar, consertar alguma coisa, pra tá mostrando bem bonitinho, né? Tá mostrando um vídeo bonitinho. Mas eu falei assim, não, decidi fazer na real aí, gente, como é que tá a minha casa hoje. Por quê? Até porque vai ter transformações, né? Mas eu vou gravar pra vocês a minha casa na real, como está no momento. E pra vocês até verem a modificação que eu vou fazer futuramente, né? Mas antes de irmos pro tour, né? Eu vou fazer o tour aqui da sala e do meu lavabo, tá, gente? Pro vídeo não ficar muito estendido. Aí futuramente eu faço o do home office, da área e tem o da cozinha também. Mas vamos por partes, tá, gente? Não esqueçam de se inscrever no canal. Você que não é inscrito, deixa aquele like e compartilha aí. Aqueles que não me seguem lá no Instagram, gente, meu Instagram é arroba by Dalila Brunetti. Então vem comigo pra esse tour na minha sala da minha casinha geminada. Vem! Aqui, gente, aqui é a frente de casa. Vou tá entrando aqui, ó. Entrando em casa, seja muito bem-vindo à minha casa. E entrando é essa visão que se tem, tá, gente? Da minha sala. Aqui, começando aqui pela minha direita, né? Nessa parede aqui do sofá, pegando lá a sala de jantar. Eu tenho esse cesto. Eu vou tentar falar pra vocês de onde é, né? As coisas que eu tenho aqui, se eu lembrar, tá, gente? Esse cesto, ele é muito bonito. Ele é da Tokstok. Eu gosto de colocar mantinha nele, gente, ali, deixar umas mantinhas, porque fica meu filho, fica eu, meu marido. A gente fica deitado aqui, sentado, e tá friozinho. A gente gosta de se cobrir, né? Mas, por enquanto, eu tirei, que a gente tá mexendo com algumas reformas, né? Pra não ficar empoeirado. Eu só tô servindo ali pra apoiar os carregadores do celular, por enquanto. Aí, eu tenho também esse abajur, ó. Ele tá sem lâmpada agora, mas, geralmente, é que queimou. A lâmpada, eu gosto de colocar uma lâmpada amarela, porque ele, com a lâmpada amarela, fica bem gostosinha aqui, gente. O clima, a noite, fica aconchegante. Então, ele também é da Tokstok, tá? Aí, eu comprei lá. O sofá, esse lindo e maravilhoso, brincadeiras à parte, né, gente? Meu sofá precisa, sim, de uma reforma, gente, mas não tá nos planos agora. Eu acho que lá pro final do ano. Eu tenho que manter sempre uma manta nele. Qualquer lençol, uma manta, pra poder ser mais confortável pra sentar. Aí, eu quero mudar a cor, quero mudar o modelo dele, mas eu gosto desse sofá, porque minha sala aqui não é grande. Minha casa não é grande. E ele é compacto e ele é sofá cama, né? Ele puxa ali embaixo e forma uma cama... Quando puxa a cama, vem até aqui, gente. Até aqui, ó, onde tá meu pé aqui. Então, forma uma cama de casal bem legal aí, tá? E a gente, às vezes, dorme, eu mesmo, cansei de dormir aqui. Aí, eu coloco essa mantinha aqui, tá? Pra organizar ele, pra não deixar ele muito exposto, assim. Nessa parede, gente, ao longo dela... Não sei se vai dar pra visualizar legal. Eu coloquei papel de parede, tá vendo? Ondulado. Ele tem esse desenho ondulado, ó. Mas, gente, eu tô mostrando até esse tour, antes até da transformação que eu vou fazer aqui. Que também vai ter transformação aqui, na sala, tá? Virando aqui, à minha esquerda... Ali, é a escada que vai pra lá. Isso ali é coisa pra outro vídeo, tá, gente? Então, eu não vou focar muito ali. É a escada que vai pro segundo andar. Minha casa é uma casa geminada. E ela é duplex, né? Aqui, eu tenho esse home. Né? Aqui, a TV, ó. O vídeo aí, do pessoal do YouTube. Aí, aqui, eu coloco. Nesse home, eu tomei... Ele na direção... Em toda a parede, gente, dele. Em toda a parede, eu peguei pra aproveitar, né? O painel. Fiz ali duas portas basculantes em vidros, né? E aquela gavetinha em vidro. Com a frente em vidro. E encaixei dois puffs ali. Esse puff é vermelho, gente. Por quê? Aqui, eu tinha uma poltrona vermelha, mas eu vendi. Porque aí, eu enjoei, não quis mais. E assim que eu reformar o meu fofá, eu quero também tá mudando a cor dele. Entendeu? Aí, aqui, eu deixo... Esse ali é do meu home cheat, né? O telefone. Aí, ele é a caixa do home cheat. Telefone. Aí, eu deixo os controles e deixo essa bandejinha aqui. Por enquanto, gente, só tá com essa velhinha. Que também é da Tokstok. E uns álcools aqui. Álcool gel. Álcool 70, né? E o frasco de álcool gel que eu deixo aqui pra repor, né? Coloco nessa bandejinha. Por enquanto, são os acessórios que a gente tem que ter, né, gente? É disponível. Então, eu deixo logo aqui, quando entra, né? Aqui, não tem quase nada de enfeite que eu tirei, gente. Que eu tô... Vou modificar algumas coisas. Não gosto também de colocar muitos enfeites, assim, no home. Esse aqui é meu caderno, que eu tô trabalhando em casa, né? Então, eu faço meu registro dele. Que é um livrinho e meu celular que tá ali por enquanto, né? Aqui, tem minha TV. Lá em cima, eu tenho aqueles dois potes de vidros ali, né? Que também é da Tokstok. Eu amo aqueles potes, gente, de lindo. Ali são as caixas do home, que eu consegui subir por trás do painel o fio. Aí, eu coloquei ali e coloquei ali. Tem aqueles dois quadrinhos, que eu comprei no mini preço. Tenho um tempo já e eu gosto tanto daqueles... Aquele quadrinho. Aqui nesse painel, gente, eu liguei uma luz, olha aqui, ó. Que ela acende também e às vezes eu deixo. Deixa eu ver aqui onde tá. Aqui, tem um botãozinho aqui atrás da televisão. Deixa eu ver se dá pra focar. Aqui, ó, tá vendo? Aí, eu ligo e acende aqui, ó. Essas ledzinhas. Deixa eu apagar aqui. Aí, às vezes, à noite, eu só deixo elas acesas, ó. Tá vendo? Aí, elas focam o painel. Aí, eu ligo. Mas, é difícil ligar. Geralmente, quando eu vou pra ver televisão, eu gosto de estar ligando ela e deixar a casa escurinha, né? Então, meu home, ele é bem grande, tá? Ele tem mais de dois metros, gente. Eu não lembro essa parede aqui. Eu acho que é dois metros e trinta que ele tem. Dois metros e vinte, na verdade. Ele é quase o tamanho do sofá, né? É... Vindo pra cá... Ó, gente. Na minha casa, o piso aqui embaixo é esse porcelanato. Aí, aqui vem a minha mesa de jantar. Essa mesa é da Tokstok, juntamente com as cadeiras, tá? Aí, ela é de quatro cadeiras. Ela mede um e trinta por oitenta. É um tamanho super bom aqui pra gente, tá? Deixa eu acender. Aqui eu tenho... Coloquei, gente, esse jarro. Isso aqui eu tô fazendo uma muda de costela de adão. Então, eu tô colocando na água, olha aqui, ó. Pra cultivar ela, pra ver se ela dá raiz. Pra depois eu plantar, né? Então, ela tá ficando bem bonita. Eu achei ela bem bonita. E é uma planta muito durável, tá, gente? Uma folha muito durável pra ficar até enfeitando. Aí, a casa deixa tão bonita. Aqui, gente, é um cafezinho da manhã que eu ainda vou tomar, né? Porque aqui tá de manhã e tá bem friozinho, né? Eu tinha feito esse bolinho, né? Mas é que eu ainda vou tomar café, tá? Aí, ó, fica assim a mesa, tá? E aqui, essa pendente vazada, que também eu acho muito bonita, né? Ser aramado. Também da Tokstok, gente. Eu vou acender a luz, que ela tem uma luz amarela. Deixa eu acender aqui pra vocês verem. Aqui, ó, que bonito que fica, ó. Gente, nela, eu tinha colocado aquela luz, aquela lâmpada, que... Aquelas lâmpadas diferentes, né? Que tem... Que é translúcida, né? Aquelas bonitas. Eu esqueci o nome agora exatamente dela, né? Mas, o que que aconteceu? Me deu muita dor de cabeça aquela lâmpada. Eu comprei ela, né? Aí, me deu muita dor de cabeça toda vez que ligava. Eu não conseguia manter ela ligada, gente. Eu achei ela muito bonita, mas não dava. Não dava. Aí, minha amiga tinha comprado essa. E ela tava por uma doida... Doida por uma daquela lá. Então, a gente fez a troca, né? Das lâmpadas. Aí, eu peguei essa aqui, amarelinha, a bolinha, né? E deixei... A outra ficou bem mais bonita. A aparência, justamente, com esse tipo de pendente, né? Mas, não deu, gente. Eu sinto muita dor de cabeça. E ela era de LED também, mas não deu. Aí, fica assim, ó. Minha mesa de jantar. Tá vendo? Ali, gente... São dois espelhões do chão até o teto, né? E eu fiz dos dois lados, né? Espelho, espelho e uma porta ali. Eu fiz assim pra dar mais amplitude, né? Porque a minha sala vinha só até aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Até aqui, ó. Então, um quadrado aqui era pro quarto. Era o quarto daqui, esse terceiro quarto. Aí, o que eu fiz? Quebrei a parede que fazia o L. E mantive a parede original, que é essa daqui. Aí, eu mantive e fiz uma de gesso acartonada ali. Cheguei pra trás e deixei a abertura aqui, ó. Nesse painel. Só que eu fiz essa porta. Isso aí é uma porta, gente. Só que eu quis dar a impressão de painel. Justamente como se findasse ali. Mas, existe o quartinho lá, que é o home office que fica ali. Terceiro quarto que vinha até aqui. Eu peguei pra sala, pra ter um espaço mais confortável aqui na sala, né? Que o outro quartinho a gente quase nem usa. Então, ficou assim aqui, ó. Tudo foi eu. Assim, eu não tive acompanhamento nada de decoração, de arquiteto, gente. Tudo eu mesmo. Pensava do jeito que eu queria, entendeu? Aí, eu achei legal assim. Fiz sanca, esse tipo de sanca aqui, ó. Por toda a sala. Na sala e no quartinho, no home office. Só aqui embaixo. Entendeu? Aqui, ó. Coloquei até por cima do home. Amo esse tipo de sanca, tá? Agora, eu vou virar pra vocês, pra vocês verem. Aqui, ó. Eu tô na minha porta da cozinha. E essa é a visão que se tem. Viu? Ficou um pouco mais espaçosa. Depois, eu tô sem meu tapete. Que eu levei lá pro quarto do meu filho. Eu quero comprar outro pra cá, pra sala. Né? Então, por enquanto que a gente tá fazendo bagunça. Tô deixando sem tapete. Que tá mais fácil pra limpar, tá, gente? Então, essa é a visão, gente. Ó. Só tenho essa mesa. Não tenho muitas coisas, assim. Aqui, né? Mas, eu quis fazer. Ter coisas que me dessem bastante assento. Entendeu? Então, a cadeira. A mesa é de quatro cadeiras. O sofá dá pra quatro pessoas. Tem mais dois puffs aqui. E a cadeira que eu fui lá pro meu quarto, ela é dali que eu pretendo colocar uma outra ali. Pra ter lugar pra onze pessoas, entendeu? Pra todo mundo ficar sentadinho, acomodado. Porque quando a gente não tem casa grande, né, gente? Tem que pensar nessas possibilidades de acendo. A gente pode pegar o puff. É bastante usado quando o pessoal vem aqui em casa. E mandei fazer, gente. Olha, ali tem um cortineiro, né? Que eu mandei fazer no gesso. E essa cortina maravilhosa. Essa cortina, ela tem esse blackout, ó. Em tecido. Ele é 80%, mas ele veda muito, tá? E por cima, esse tecido aqui, ele é transparente, ó, gente. Tá vendo? Mas ele tem um caimento super... Eu acho que é um crepe. Um tipo de crepe. Mas ele tem um caimento super pesado e dá esse caimento muito bonito, tá? É no crepe off-white, tá? Ele não é branco-branco. Ele é um branco... Um branco como se fosse um branco gelo, né? Ele tem um branco mais apagado. É o off-white, tá? Eu não quis o branco-branco. Eu achei mais bonito esse off-white aí. Os tipos de prega que eu escolhi pra cá foi prega macho. Tá vendo como fica dobradinho assim, ó? Por quê? Até isso influencia, gente, os tipos de prega na cortina da sua casa. Por quê? A prega macho, ela não dá muito volume. Então, eu quis a minha mais sequinha, mais reta, pra poder... Olha que bonito o efeito, gente, da cortina. A barra, eu coloquei e pedi mais alta a barra dela. Mas olha que efeito bonito. Entendeu? Eu amo essa cortina, gente. Amo. Virando aqui... Aí, vindo aqui, gente, ó... Aqui, eu tenho meu lavabo. Gente, vou dar até um spoilerzinho. Eu já pintei minha parede, né? Aqui na sala, dessa cor. Mas vai ter mais mudanças aí, tá? Vai ter novas... Futuramente, depois que terminar ali a escada, o ral, a gente vem pra sala e vai fazer algumas mudanças também, tá? Então, depois eu faço um novo tour pra vocês. Mas aí, eu quero mostrar logo pra vocês. Aqui, é o lavabo, tá? Eu vou ver aqui, ó... Ele é bem pequeno. Deixa eu ligar aqui, que ele não tem... Ele não tem janela e tem o exaustorzinho dele, ó... Que faz esse barulho. Mas, assim... Me atende super bem, tá? Fiz esse armário. Futuramente, lá pra frente, eu quero mudar ainda, tá, gente? Essa pedra... Eu não gosto dessa pedra. É a pedra original da casa, né? Mantive aí, né? Mas não gosto. É... Na época que eu mexi aqui e coloquei meu piso, eu estendi aqui pro banheiro, pro lavabo e pras paredes também. Aí, aqui, de última hora, eu quis dar um detalhe. A única pastilha que eu achei na época, na loja, de última hora mesmo, pra combinar com o porcelanato, que eu levei um pedaço do porcelanato, e eu queria que tivesse todo o porcelanato aqui, e essa aqui tem, só que só tinha a vermelha. Então, ela veio... Ficou no vermelho, no prumado e nesse bege da cor do porcelanato. Aí, eu coloquei essa faixa aqui, ó, gente. O ganchinho, gente, olha aqui, até a porta-toalha... Eu não tenho porta-toalha mesmo, oficial, mas eu coloquei e improvisei com esse ganchinho, e aí... E o improviso tá durando até hoje, tá? Desde quando eu colei, nunca mais soltou isso aqui, e eu acabei deixando. Por quê, gente? Esse porcelanato, ele é muito duro pra furar. Muito duro mesmo. Aí, às vezes... Aí, eu fiquei com dó, aí eu deixei isso aí, por enquanto, tá? Aí, aqui em cima, ó, coloquei um espelho, aqui, ó, por todo o banheiro, no comprimento todo do banheiro, e na altura toda dele. Aqui em cima ele é gesso, né, porque é onde passa a tubulação dos banheiros lá de cima. Ó, ficou assim o meu lavabo. Aqui, ó. Deixa eu me afastar. Não tem enfeite, gente, porque eu tirei. Mexi em tudo, tirei aí. Não vou mostrar mais, porque não tá arrumado. Tá bom? Deixa eu apagar aqui a luz. E saindo do lavabo, a cozinha vai fazer um novo tour, tá? Então, pra ali é a cozinha e a área lá atrás. E aqui nessa porta painel, né, esse painel aqui, fica o home office tour pra outro dia, tá, gente? Então, vamos deixar aqui fechadinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não deixe de compartilhar Esse canal, esse vídeo De deixar seu like, muitos likes Que contribuem para o crescimento do canal Eu sinceramente Claro que eu amo essa casa Sou grata a Deus por ter me concedido Essa casa E com o tempo gente, a gente vai fazendo modificações Isso é natural A gente vai ver nossas necessidades E qualquer mudança Que futuramente terá aqui Na verdade, a mínima que seja Eu vou estar gravando e mostrando pra vocês Tá bom? Então, fique com Deus Que Deus possa abençoar o lar de vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau